E que tal se a gente falar agora sobre uma outra campanha que é realizada também no mês de maio, é o Maio Lilás, que é encabeçado pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da união e participação dos trabalhadores e trabalhadoras em atos coletivos para defesa de direitos. Quem conta pra gente um pouco mais sobre isso é a Natália. O Maio Lilás é promovido desde 2017 pelo Ministério Público do Trabalho. Para este ano, a campanha tem como objetivo incentivar a participação de jovens na vida sindical. Conforme dados do IPEA, a taxa de filiação de jovens entre 16 e 29 anos caiu de 3 milhões para 1,3 milhão nos últimos anos no país. Conforme explica o procurador do trabalho, Edinaldo Brito. O Ministério Público do Trabalho tem o propósito, por meio dessa campanha, de conscientizar a população jovem da importância de se interessar e participar da vida sindical. Jovem, participe das assembleias do seu sindicato, participe dos processos eleitorais, candidatos às eleições dos seus sindicatos para que você possa contribuir para uma melhor administração do sindicato e uma melhor defesa, uma defesa mais eficiente dos direitos sindicais. Com isso, nós vamos garantir um sindicato que tenha um diálogo mais próximo da população jovem, na defesa dos novos direitos dessas populações e traremos condições mais justas e equitativas entre todos aqueles que são defendidos pelos sindicatos. Tem muita gente que, infelizmente, ainda torce o nariz para as ações dos sindicatos. O fato é que a gente está acompanhando uma onda de diminuição de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e o sindicato tem esse papel de levar as reivindicações dos trabalhadores aos órgãos competentes. Daí esse mês que faz esse alerta, o Maio Lilás.